Oi pessoal, tudo bem? Agora para mais uma questão de matemática básica e neste vídeo nós vamos resolver uma questão muito boa, função quadrática, parte de altura máxima, ponto máximo, ponto mínimo, isso é altura mínima, neste caso tem que achar a altura máxima, ponto máximo aqui, vai lá? Uma bala é tirada de um canhão e sua trajetória descreve uma parábola de equação y igual a menos 5x quadrado mais 90x, onde as variáveis x e y são as medidas em metros, beleza? Nessas condições, a altura máxima, a altura máxima atingida pela bola, pela bala, é uma bala, é uma bala Essa vai sair daqui, vai chegar aqui na altura máxima aqui, esse ponto aqui na altura máxima É isso, bem aqui assim, ó, que é o y, é o y do vértice, beleza? Bora lá então, bora lá O y do vértice sai pela forma menos delta dividido por 4 vezes o a, beleza? E o delta, para deixar o delta aqui para a parte, ó O que é o delta, o delta é o b ao quadrado menos 4 vezes o a, vezes o c Só trocar aqui na substituição, aqui ó, substituindo o b Na hora aqui, o a, né, o a é menos 5 e o b é 90 Então aqui o b é 90 ao quadrado menos 4 da forma, vezes o a O a aqui, ó, menos 5, menos 5 negativo, era um pouquinho de parênteses Vezes o c Perceba que eu não tenho o c, ó, tem a, b, o c fica só, né, só o número, mas não tem Quando não tem, pessoal, é zero Ok? Então aqui, se aqui é zero 4 vezes menos 5 dá menos 20, né, vezes zero vai zerar Então isso aqui é vezes zero, aqui tudo, e aqui vai zerar, ó Vai sobrar só isso aqui, ó, 90 ao quadrado E quanto é 90 ao quadrado? Aqui é só 9, 9 ao quadrado, 9 vezes 9, 81 Aí tem o zero, né, ao quadrado ele fica dois zeros, então 8.100, beleza? Vou até cá, menos da forma, o delta é 8.100 Dividido por 4 vezes o a O a é menos 5, que é tal? Menos 5, negativo entre parênteses Então resolvo essa parte que está multiplicando, repito lá em cima Menos 8.100 Dividido por 4 vezes menos 5 vai dar menos 20 Posso aqui, ó, simplificar os zeros Este zero com este zero E o que sobrou aqui, ó Menos 810 dividido por menos 2 Vai pegar sem o sinal, né? Dividir por duas metades Metade de 810 dá o quê? 405, né? Metade de 800 é 400 Metade de 10 é 5 5 com 400 405 metros E o sinal, ó Divisão, tá? Sinais iguais Positivo, normal Então essa altura máxima aí Dessa bala, tá? Vai chegar aí no ponto aí Numa distância, né? Altura de 405 metros Gabarito, letra Letra D Ok, pessoal? Corte abraço Até mais